Olá, você está no canal Simplificando, meu nome é Lucas e hoje eu vou falar sobre a Ivermectina. A Ivermectina é uma substância vermífuga de amplo espectro, capaz de paralisar e eliminar vários tipos de vermes que provocam problemas como oncocercose, elefantise, pediculose, ascaridise, escabiose ou estrongilodise intestinal, por exemplo. Esse medicamento pode ser administrado a adultos e crianças com mais de 5 anos. As reações adversas são, em geral, de natureza leve e transitória. Durante o tratamento com Ivermectina, podem ocorrer, dentre outras coisas, diarreia, náuseas, dor abdominal, constipação e vômitos. Raramente são observados reações como tontura, sonolência, vertigem e tremor. Além disso, reações alérgicas frequentemente se apresentam como prurido, erupções cutâneas e urticária. Esse remédio está contradicado para grávidas, mulheres que estejam amamentando, crianças menores de 5 anos ou com menos de 15 quilos e pacientes com meningite ou asma. Além disso, também não deve ser usado em pessoas com hipersensibilidade de Ivermectina ou qualquer outro dos componentes da fórmula. Embora tenha demonstrado resultados promissores na eliminação do novo coronavírus, a Ivermectina até o momento não é recomendada para o tratamento da Covid-19. Apesar de ter sido testada por pesquisadores na Austrália, numa cultura de células in vitro, que demonstraram que essa substância é eficaz na eliminação do vírus do SARS-CoV-2, em apenas 48 horas, esses resultados não são suficientes para comprovar sua eficácia em humanos, sendo necessários ensaios clínicos para verificar sua real eficácia em vivo e determinar ainda se a dose terapêutica é segura em humanos, o que poderá demorar entre 6 a 9 meses. Legenda Adriana Zanotto